Na Ponto All Games você encontra cartões da PSN, Xbox Live e Nintendo eShop, além de vários outros produtos bacanas. Utilize aí o cupom de desconto do canal Guilherme Oz para ter 5% de descontão na sua compra. O link está na descrição. Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem falou é o seu amigo Guilherme Oz. E hoje eu trago para vocês mais um vídeo do excelente Metroid Summoners Returns. Jogo aí lindíssimo, exclusivo para o Nintendo 3DS. Esse é o nosso último vídeo, então. Nós tínhamos que nos virar nos 30, passando por ondas de calor, por estátuas sinistras, mosquito voador. Cara, foi cabuloso, mas conseguimos prosseguir utilizando o nosso poder do gancho, né? Então, no vídeo de hoje, vamos botar uma meta aí de mil gosteis, mil likes para prosseguirmos a nossa série. Muito obrigado a você que está acompanhando e nós vamos seguir nas nossas missões secretas. Ah, não é por aqui, acho que ainda, né? Tá, então nós vamos ter que abrir aqui. Perdão. São Francisco. Ah, eu tenho que subir tudo isso aqui para chegar até lá. Ah, então beleza. Eu achei que ia ter um monte de lava, um monte de coisa assim, mas parece que não. Mas aqui vai surgir um Metroid também. Então é só pular, aperto o Y. Não, pulo e aperto o Y. Vai. Sem direção. O que é? Pera aí. Não. Ah, é difícil, meu. Amanhã. Uhul. É a delicinha de subir, sim. É. Era só fazer isso. Beleza. Não precisava ir por tudo. Olha a falha de design. Opa. Defesa. É. Ah. Vem aqui. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele de jeito. Vamos pegar ele de jeito. Não. Uhul. Suíton. O Koryu no Jutsu. Suíton. Suíton. Ai, 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 ai. Ah. Vem aqui. Vira pra cá. Ah, fugiu. Ah. Fugiu. Também não. Também não. E se eu tentar com o meu raio, eu não tenho. Putz. Vamos voltar, então. É, porque já tá pitando. Então, quer dizer que tá pro outro lado. Pula aqui. Ele vai tá aqui, né? Já tô ouvindo a música. Vem lá. Qual é a música, Lombardi? Vai fugir de novo? Ah, que nojo, meu. Puta vida injusta, meu. Agora pro outro lado. Vamos lá. E a jornada não pode parar. Só espera um novo amanhã. Sabia? Meu Deus, tinha que ter aproveitado essa chance. Pare de fugir. Ui. Meu Deus. Socorro. Ui. Não. Feio. Não, também não. Toma, palhaço. Beleza. Somos aranha, somos aranha. Ela gosta de apanhar. Só que não, ninguém gosta de apanhar. Tu tá louco, meu irmão. Ninguém gostou de apanhar assim. Deixa eu ver se abriu aqui. Não, deve ser algum material que eu não tenho arma ainda pra isso. Tá bom. Vou passando para cá. E eu não vim do Panamá. Conheci o Paraná. E eu gosto é de cantar. Meu Deus. Eu gosto é de cantar. Não dá pra usar o meu scanner. Vou ter que ir no meu chutômetro. Tem algum bicho por aqui. O meu nome é Gui. Meu Deus. Tem algum bicho aqui. Vai botando os explosivos. Quem sabe encontre incisivos. Aqui em cima tem um bônus. Preciso pegar mais missão demais. Meu Deus. Aqui tem um negócio me interrompendo. Tá, vou ter que decidir aqui pra onde é que eu vou agora. Vamos ver. Lá eu fiz toda a volta. Talvez eu tenha que voltar lá pro começo e descer ali, né? Eu acho que sim, cara. Tá, deixa eu ver onde é que fica melhor. Tem uma águiazinha aqui. Onde é que tem outra? Tem uma águiazinha no começo? Não, só tem uma. Então vai ter que ser a pé mesmo. Vou a pé. Vou demais. Eu sou sensácio foco. E eu gosto da Sofia. E ela canta muito bem. A foco canta melhor do que você. Vamos lá. Vamos recarregar aqui. Vamos pegar o bagulhinho brilhante ali embaixo. Só falta recarregar HP, né? Saudades HP. Cadê meu HP? Ai meu Deus, o bicho vindo. Ele tá me curtindo. Ele gosta de atacar. O seu truque é fedar. Meu Deus, eu não sei mais rimar. Vou por baixo dessa água pra não encantar os bichos loucos. E eu posso subir aqui. Só que não, aqui não dá. Deixa eu ver. O que eu posso fazer? Mentira, não dá pra ir por baixo, não. Tá, então peraí. Sobe aqui. Ativa o raio. Eu sou um Pikachu. Eu vou te jogar o biru. Eu vou te jogar o biru. Não, pera. Dá pra sair por outro canto, né? Vou sair pelo outro canto. Eu gosto de espanto. E não curto amianto. Amianto é ruim pra saúde. Não com amianto que faz mal pra saúde. Exatamente. Amianto não, né, cara? Amianto é meio perigoso. Não recomendo. Tá. Agora deixa eu ver se eu consigo me localizar. É close enough. Balança aqui. Balança pra cá. Sobe. Sobe mais. Aqui é pra salvar, né? Vamos dar aquele save esperto, que é sempre bom. Vamos lá, salva aí, amiguinho. Beleza. Tem que ter uma saidinha aqui pra cima. Ahá. Sai. Ah, peraí. Onde é que vai dar isso aqui? Nossa, é um bicho. Onde é que ele foi? Que bicho se encontra na cidade do futebol? Tipo, aqui. Aqui pra cá. Talvez aqui embaixo ele esteja. Ai, meu Deus. Começou a palhaçada. Uhul. Voltou. Não falou assim comigo. Congela. Cuidado. Corre. Onde? Pula. Ataca. Gira e chuta. Ai, não. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Assim você mata o papai. Você quer matar o papai. Mas não vai conseguir. Não pode mais. Meu Deus. O bicho quer matar o papai. Ai. Homem-aranha. Homem-aranha. Ele parece uma piranha. Ele gosta das artimanhas. Ele curte umas aranhas. Meu Deus. Ainda bem que ele curte aranha do que é o homem-aranha. Isso mesmo. Chega. Chega disso. Tome. Menos um. Beleza. Vamos sobe aqui. Gira bonitinho. E vai. Meu Deus. Nossa, resistente, né? Caraca. Ai. Ele come as piranhas. E ele gosta das artimanhas. Meu Deus. Ai, me explodiu. Ah, que saco. Não me explodem, velho. Ainda bem que eu derrotei o bicho lá. Tem que subir tudo de novo. Pelo menos eu encontrei. O bicho estava bem escudido, né? Aqui em cima o bagulho. Vamos. Agarra aqui. Dá desse dia de rapel. Faz a balançadinha. Balance. Venha. Beleza. Vamos lá. Com calma. Perfeito. Venha. Beleza. Beleza. Show. Dá a viradinha e vamos lá. Vamos ver agora que nós temos dois caminhos possíveis. Posso ir para lá, mas para lá eu já explorei. Então a gente vai para a esquerda. Vamos ver se a gente consegue subir. Isso. Boa. E aqui recupera todo o HP, né? Isso aí. Recupera todo o HP. Bonitinho. Enche o tanque, patrão. Está pronto. Está no ponto? Então está beleza. Ah, eu nunca fui para o outro lado, né? Quando eu estiver triste, diretamente me abraça. Quando eu estiver louco, simplesmente se afaste. Quando eu estiver rouco, eu vou lhe mostrar. Calma. Fechou. Calma. Isso. E aqui está através desse lado. O que tem? Tem alguma coisa? É algo que tinha que ter alguma coisa, né? Aham. Para cá. Ih, rapaz. Isso. E agora? Ah. Ai, meu Deus. Corre. Hum. O que é isso? Teleporte. Mais uma estação de teleporte. É, não adiantou muito aqui. Mas vamos lá. Olha o Zé, ele quer me atacar. Pronto. Sobe. Pula. Agora ela não tem mais nada. Então é só subir. Se eu te machuquei, afope. Perdoa. Nunca mais vamos brigar. Com a fofe. Sobe aqui. Vai indo. Mas vai. Aí você vai. Beleza. Tem uma barrinha extra ainda. Vamos nessa. Calma. Calma. Isso. Sobe, pelo amor de Deus. Sumindo. Do caldeirão. Yay. Olha que bonito, cara. Bonito a você. Faltam 23. Beleza. Vamos lá. Começamos com 40, né? Aqui é um savezinho básico para a gente se jogar da ponte. É claro que para salvar aqui. Burro. Mano que burro. Aqui é os burros. Vamos para cá. Socorro. Socorro. Eles querem te pegar. Opa. Tem mais coisa para cá. Olha só. Olha que eu azei. Uma caverna de vermes. Ai não. Vamos vermes. Eu, você e o Zubumafu. Vamos juntos descobrir. Todos juntos vamos curtir. Os animais conhecer. Você vai se surpreender. Calada. Mil do HP, por favor. Por favorzinho. Obrigado. Mas podia ser mais, né? Hum, quanta boom, nober. Hum, hum. Isso aí. Pelo menos está recuperando as coisas. E dois vermes pensam mais rápido que um. É o que? Isso mesmo. Olha gente, eu dou as barrinhas, cara. É muito bom isso aqui, velho. Claro, é chato. É chato. Opa. Eu não tinha visto esses pés-me antes. Ele parece ser uma versão mais poderosa do que eu estava acostumado a enfrentar. Pronto. E aqui? Mais um teleporte? Caraca, que bom, velho. Agora eu estou com rede de teleportes em vários lugares diferentes. Perfeito. Deixe-me passar. Criatura horrenda. Correndo é você. Como é que é? Isso mesmo. Eu quero você, 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 pra sempre. Aqui, aqui, aqui. Perdi o diri. Show forte. Sai. Não. E agora vamos pra cá. Ai. Para, Patrick. Para. Sério? Desce. Não. Cortei caminho. Entra além. O que tem pra cá? Mais um corte de caminho, né? Não, mas esse eu não vou querer por enquanto, não. Obrigado. Vamos por aqui. Isso. Só um pouquinho. Não vale a pena ir pra lá. Bem que eu acho que é o único caminho que eu tenho por enquanto, né? Eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será a onda que me arrasta. Ai, que me leva pro teu lado. Jogo ruim. Jogo ruim. Jogo ruim. Vamos chegar lá no elevador. Pronto. Agora vamos descer no elevador, né? Vamos descer nesse elevador. Que engraçado descer no elevador sendo que ele eleva, né? Que engraçado você, hein? Nossa. Nota 10. Essas piadas, velho. Sou seu fã, meu. Que tristeza, velho. Aham. É, ferrou. Já contei que ferrou. Bom, pessoal, mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí, então. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final. Muito obrigado. E até o próximo vídeo de Metroid aqui no canal. Eu sou o Guilherme Osso. Até mais. Fui. Tchau. Tchau.